Os deputados membros da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais se reuniram para debater sobre oito projetos. Deputado, qual é a sua avaliação desses oito projetos que foram discutidos hoje? São projetos importantes, principalmente que a gente tem percebido ao longo dos anos pela nota Paraná, muita utilidade pública para protetoras de animais. Então são ONGs que estão distribuídos no estado inteiro, que têm trabalhado com os animais e que através da nota Paraná estão viabilizando economicamente esse trabalho. Então a grande maioria dos deputados aprovados, dos projetos aprovados, são decorrentes dessas iniciativas que estão pipocando no estado inteiro, isso é mão para a proteção dos animais. O outro é que institui o Junho Verde. Então agora nós percebemos que vários meses estão se tornando meses de conscientização e aí cada mês tem uma coloração. Então no caso de junho, como tem o Dia Internacional do Meio Ambiente, o deputado Antônio Anibela apresentou um projeto criando o Junho Verde, que vai fazer com que nesse período muitas escolas vão trabalhar no sentido de conscientizar da importância do meio ambiente, da sustentabilidade, da ecologia, da água pura, do alimento saudável na vida do nosso paranaense. Então são iniciativas também de dentro do turismo, criando o roteiro turístico no Rio Piquiri. São iniciativas dos deputados que estão andando pelo Paraná, enxergando, verificando as necessidades, de trazer para cá uma discussão sobre política pública e nós estamos dando essa resposta, acelerando esses projetos em benefício do nosso estado. Muito obrigado, deputado. Deputado Rasca Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais. Portanto, oito projetos analisados, sendo que um foi adiado. Você encontra essa e outras informações também no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br e nas mídias sociais.